Muito boa tarde, presidente, senador Stivson Valentim, do Rio Grande do Norte. Muito boa tarde, senador Humberto Costa, de Pernambuco, senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte também. Eu subo essa tribuna para colocar o meu ponto de vista sobre o momento que nós estamos passando agora no Brasil. É um momento gravíssimo, gravíssimo, sobre todos os aspectos. E a população precisa ter consciência disso. Precisa chegar mais junto dessa casa, precisa ir para as ruas se manifestar. Eu já fico feliz em saber que dia 25, agora de agosto, vai ter mais um movimento popular, porque o que está em jogo é o desmanche dos organismos que tentam combater a corrupção no Brasil. Eu estou extremamente preocupado com medidas, que não acontecem por coincidência, é algo que está numa engrenagem perfeita, acontecendo simultaneamente aqui nessa casa, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados ontem à noite, com aquela votação vergonhosa. Mas eu não vou falar, porque lá quem tem que falar são os deputados do que aconteceu ontem no procedimento da lei, da votação, do abuso de autoridade. Quem tem que falar, a gente já tem problema demais aqui no Senado. Mas como cidadão, me senti vilipendiado com aquele retrocesso no combate à corrupção, visto que nós tínhamos votado aqui no primeiro semestre, já com a nova legislatura, as dez medidas contra a corrupção e a lei de abuso de autoridade. que mesmo eu votando contra, porque eu acho que não tinha que se misturar, o momento do Brasil é de avanço no combate à corrupção e não como fizeram na Itália, na Operação Mãos Limpas. O que está acontecendo hoje aqui no nosso país? ontem nós tivemos uma grande derrota na Câmara dos Deputados com essa lei de abuso de autoridade que tinha sido votada na legislatura passada e que a Câmara preferiu dar sequência e sem ouvir, os vídeos estão aí nas redes sociais, para quem quiser ver, sem ouvir os deputados que levantavam a mão de forma insistentemente pedindo o voto nominal para que as coisas ficassem claras. Quem é quem? Quem vota como? É isso que a população quer, é a verdade. E eu não tenho muita fé. Eu tenho muita fé, apesar de estar preocupado, é do ser humano, é do ser humano. Mas eu tenho muita fé que Deus está no controle de tudo e que nós não vamos retroceder. Mas nós precisamos de você que está aí, que está nos assistindo na TV Senado, que está nos ouvindo na Rádio Senado. Você que apoia a Operação Lava Jato, que considera que ela é um patrimônio do povo brasileiro, você que apoia o ministro da Justiça, Sérgio Moro, você que reconhece o trabalho de um jovem que pode até ter tido algum momento pela juventude, pela vontade de fazer o certo, de fazer o bem, pode ter tido, é isso quem tem que avaliar é a Justiça, algum equívoco, mas eu considero um herói, assim como o ministro Sérgio Moro. Devia ser herói da nação, pelo trabalho que tem feito para desmontar um sistema político corrupto, carcomido, que quase levou esse país à falência. Por muito pouco, esse país não está numa situação hoje como a Venezuela está. Então, eu queria dizer para vocês que chegou a hora, chegou a hora, e a responsabilidade é de todos nós, de todos nós. Nós temos feitos aqui movimentos fortes no Senado, cheguei aqui esse ano, nunca tinha sido candidato nem a síndico de prédio, foi algo muito forte, depois de muita oração, porque isso aqui, quem sabe, quem está aqui sabe, os funcionários sabem também, da casa, é uma provação sobre todos os aspectos. A vida da gente fica de cabeça para baixo. tempo para a família difícil, mas é a oportunidade que nós temos de servir, servir e não de sermos servidos. E eu estou feliz em combater esse bom combate. Estou feliz mesmo vendo esses obstáculos, essas cascas de banana, essas armadilhas que tentam colocar o Brasil num pé, voltar atrás em avanços importantes para essa nação, como a Operação Lava Jato. E eu quero dizer uma coisa importante, que eu subo essa tribuna também para tocar num assunto que está preocupando todo e qualquer cidadão brasileiro, que assim como eu, é entusiasta do combate à lavagem de dinheiro, à evasão de receita, à sonegação fiscal, ao caixa 2 de campanha e outros tantos crimes financeiros, e anseia por um país mais ético e honesto. Eu falo da total incerteza sobre o futuro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famoso COAF. Foi lá que tudo começou. Ela foi o berço da Operação Lava Jato, que, além de, pela primeira vez, colocar políticos corruptos, colocar empresários corruptos, crime de colarinho branco que nunca nesse país se iria para a prisão, foi lá que tudo começou esse processo de limpeza dessa chaga da corrupção e que trouxe, olha o que eu vou falar agora, a Operação Lava Jato, ela trouxe a esperança de milhões de brasileiros de novo a voltar a acreditar no Brasil. Um Brasil que não é um país rico, ele é riquíssimo, o nosso país é riquíssimo, mas foram tantos desmandos, tantos assaltos, tanta coisa equivocada que a gente chegou numa situação vergonhosa, com 13 milhões de desempregados num país rico como o nosso. Chegamos a essa situação e eu nunca escondi que uma das minhas principais bandeiras, deixei isso claro durante a campanha, estou votando aqui de forma coerente com essa bandeira, com essa causa, que é o combate à corrupção. E que a Operação Lava Jato foi sim uma das grandes inspirações que me levaram a entrar na política, porque eu vi a coisa começar a mudar. E a gente tem que enaltecer sim o trabalho do então juiz, que hoje é ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro. Pela cora não é fácil, não é fácil um sistema que estava arraigado de tanto roubo no nosso país, de tantos absurdos, ele iniciar junto com a Operação Lava Jato, a partir do COAF, junto com procuradores, promotores, Polícia Federal, que é uma das instituições juntas com o Ministério Público mais acreditadas do povo brasileiro. não foi fácil chegar onde chegamos e agora vendo o desmanche acontecer no STF, o desmanche acontecer na Câmara dos Deputados ontem com esse projeto de abuso de autoridade, com o engavetamento de CPI da Lava Otoga que está aqui, que é prerrogativa nossa. Nós somos sim coniventes com o que está acontecendo, coniventes com 14 fatos determinados que mostram que existe algo muito estranho em alguns ministros do STF. Não são todos, não. Tem ministro bom que está cumprindo o seu dever. E isso mancha a instituição, e eu quero deixar claro aqui que eu sou favorável ao STF, a manutenção desse poder importante dessa instância, mas precisa a nossa casa fazer a parte, o Senado é que tem competência para investigar as denúncias escandalosas, vou repetir, escandalosas que estão acontecendo em alguns ministros. E chegou a hora, sabe por quê, pessoal? Nós estamos vivendo uma crise sim, beleza. Uma crise, é fato, que dói. Mas ponto um, ponto um, crise econômica triste. Mas as crises servem para a gente acordar. As crises servem para a gente reagir, para a gente mudar o que tem que mudar. Uma crise social com 13 milhões de desempregados, que eu falei, vergonhosa para um país rico como o nosso. Uma crise política, mas a maior de todas as crises. A maior, é a mãe, é a mãe de todas as crises. É a crise moral. Não adianta a gente querer resolver. É importante? É a reforma da Previdência. É fundamental? É. Mas não vai adiantar. A reforma tributária é importante também, para tornar mais simples para todo mundo a regra do jogo. Para injetar na economia mais fôlego. É. É importante. Mas não vai adiantar. Sabe por quê? Porque a maior das crises é a moral. Tudo vai desembocar no judiciário. E o nosso judiciário hoje, infelizmente, infelizmente, está sob suspeita. E essa casa precisa fazer o papel. Essa casa precisa ter a coragem de se posicionar. Eu queria voltar a falar do COAF, que está me preocupando muito e que vai precisar de uma posição firme do Presidente da República, para ele ser coerente com o que ele falou na campanha. Ele precisa ter ousadia e honrar os votos de milhões de brasileiros como o meu, que foi para ele. Ver tantos criminosos de colarinho branco, travestidos de políticos e empresários, serem investigados, indiciados, denunciados, julgados e condenados por ilícitos tão graves, me fez voltar a acreditar, sim, nas instituições democraticamente constituídas. Sem medo de errar, afirmo que o sucesso dessa operação Lava Jato se deve a alguns atores, que pela tenacidade, dedicação, perseverança, esforço de outurno, que esses caras trabalharam, não tem brincadeira. Espírito cívico e de amor à pátria. Eles merecem agora ser citados. Ministério Público Federal, Polícia Federal, Magistratura Federal, com uma menção especial do COAF, que está agora, enquanto a gente está batendo um papo aqui, num risco tremendo, figurando entre as entidades mais respeitadas do Brasil, o Conselho de Controles de Atividades Financeiras, COAF, foi criado no âmbito do Ministério da Fazenda, sendo instituído pela Lei nº 9.613, de 1998, e atua eminentemente na prevenção e no combate, olha só, prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Também ao financiamento do terrorismo. Tem como principais atribuições, um, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. Dois, comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que um Conselho concluir pela existência ou fundar os indícios de crime de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores ou qualquer outro ilícito. Três, coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. E, por fim, cinco, disciplinar e aplicar penas administrativas. Partindo-se das prerrogativas acima citadas, vê-se logo a importância fundamental desse Conselho quando o assunto é o combate a crimes complexos, tais como tráfico de drogas. Olha o que está em jogo aqui, olha o que está em jogo aqui se pegarem o COAF e colocarem como um apêndice lá no Banco Central, povo brasileiro. Olha o que está aqui em jogo. Tráfico de drogas, de armas, de pessoas, terrorismo, lavagem de dinheiro, entre tantos outros que deixam rastros financeiros. Talvez por isso tenha se tornado objeto de atenção de diversos agentes políticos, entre eles os principais ministérios da esplanada, além do STF e mesmo do próprio Palácio do Planalto. É o que está agora na mídia, é o que está em discussão, é o COAF. Estão querendo tirar o presidente, eu tive a oportunidade, o senador Stibos foi comigo nessa visita, eu fiquei impressionado com a competência, com o comprometimento com a ética do presidente Leonel e a sua equipe que nos recebeu no COAF. O fato é que o caminho que o COAF vem percorrendo em 2019 tem sido tortuoso e incerto. Primeiramente, surgiu uma proposta encabeçada pela própria presidência da República de que o Conselho seria retirado do extinto Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, passando a ficar sob o controle do Ministério da Justiça. Tal iniciativa estratégica no sentido de enfrentamento da corrupção e crime organizado foi, infelizmente, sepultada, primeiramente na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal, que, ao votarem a medida provisória 870 de 2018, que reorganizava a estrutura ministerial, optaram pela manutenção do COAF no Ministério da Economia. Ressalto que eu votei contra. Eu votei contra. Mas foi a decisão do plenário. Mas qual era o compromisso? O compromisso do próprio Presidente da República, do Ministro da Economia, Paulo Guedes, é que, mesmo o COAF ficando longe do Moro, o Ministério da Justiça, que era o desejo do povo brasileiro numa manifestação, no final de semana antes dessa votação, anterior a essa votação, o compromisso é que o COAF, mesmo assim, seria resguardado, seria prestigiado. As pessoas que estavam lá, os profissionais, seriam mantidos porque foram indicados pelo Ministro Sérgio Moro. Mesmo estando no Ministério da Economia, ele teria autonomia, ele teria força. Esse foi o compromisso, inclusive, dito aqui por alguns parlamentares da base do próprio governo. Então, olha só, ocorre que, para surpresa de alguns, começou-se a ventilar a notícia de que o mesmo Palácio do Planalto, que há três meses atrás queria entregar o controle do COAF para o Ministro Sérgio Moro, decidiu, segundo matéria do colunista Lauro Jardim para o jornal O Globo, no dia 13 de agosto de 2019, transferi-lo através de medida provisória para o Banco do Brasil. Banco Central. Fico pensando, eu peço, presidente, por gentileza, um pouco mais de tempo, se a senadora Zenaide também não se incomodar, para a gente concluir. Falta só mais duas páginas aqui. Eu fico pensando aqui comigo mesmo que circunstâncias tão urgentes levaram a Presidência da República a pensar que, através de um ato unipessoal, poderá mudar drasticamente a estrutura e funcionamento desse órgão, com sérios prejuízos para o País, subjugando, inclusive, uma decisão do Congresso Nacional, que havia se manifestado pela manutenção do COAF, do COAF no Ministério da Economia. As primeiras explicações são no sentido de afirmar que o governo resolveu, abre aspas, blindar a Receita Federal e o COAF do jogo político, fecha aspas, para que atuem com mais independência. Tal objetivo seria nobre se a Receita e o COAF não viessem atuando de forma independente há muitos anos, atuação essa fundamental para desbaratar esquemas de corrupção como os que deram origem a o Mensalão, a Lava Jato, Petrolão, entre outros. Além disso, essa migração não aponta para nenhuma alteração com relação à independência funcional, já que os dirigentes dos órgãos envolvidos continuariam a ser indicados, seja pelo Presidente da República, por um ministro ou pelo Presidente do Banco Central. na verdade, esse movimento vai na contramão, vai na contramão sim, da proposta de evitar pressões políticas, pois estará a ampliar a possibilidade de indicados políticos ocuparem as funções de órgãos tão técnicos. não vejo, portanto, com essa mudança para o Banco Central, que irá aperfeiçoar as ações do COAF, muito pelo contrário. Eu entendo, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, que tanto o COAF e também Senhores Brasileiros que estão nos ouvindo agora e nos assistindo pela comunicação do Senado, eu entendo que tanto o COAF e por que não dizer também a Receita Federal, por conta de sua excepcional atuação no combate aos crimes financeiros, vem sofrendo intensos ataques das mais variadas esferas do poder, cujo objetivo é tornar imunes figuras influentes da República. O que dizer da decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que em caráter liminar, suspendeu o uso de informações de órgãos de controle, como o COAF e a Receita, sem autorização judicial, medida que pode beneficiar o crime organizado e suas facções, ou daquela emanada por outro ministro da Suprema Corte, que blindou 133 influentes contribuintes com rendimentos suspeitos de fraude, inclusive ministros do próprio SDF e seus familiares. gente, vamos acordar, vamos acordar, está acontecendo uma ditadura da toga no nosso país, ditadura e passou dos limites, dos limites, não estão nem aí para o que você que está nos ouvindo está pensando, não estão nem aí, porque é intocável, eles se acham intocáveis, estão acima da lei, fazem o que querem. assim, esse Senado se acovarda, porque não avalia CPIs, não delibera sob pedido de impeachment, que são claríssimos, pedidos de impeachment, inclusive, de ação popular. não dá, não dá, ou a gente age agora com firmeza pelo Brasil, ou nós podemos dar passos para trás. Pronto.